Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa terça-feira exatamente, Delegado da Silva ainda apresentando Já teve a melhoriazinha aí, vocês já estão reparando aí, mano, tá caindo o nome Delegado, tem uma caveirinha Tá pequena, mas depois eles vão mexer mais ainda, calma E vocês estão vendo ali que tem uma GoProzinha debaixo do nome Delegado, tá vendo? Tá meio que parece uma foto, calma que eles vão fazer ainda um outro colete Com aquela GoPro aparecendo na parte da direita ali, se eu não me engano, ou da esquerda E tem essa arma aqui agora, mano, a mais parecida que a gente achou foi essa daqui Eu acho que tá bem parecida com o que ele usa, tá ligado? O que vocês acham aí, mano? Então é isso aí, tá tudo certinho Nosso objetivo hoje, pegar aquele cara de ontem, tá ligado? Aquele último A gente investigou ele lá, tá ligado? Ele tá vendendo, pegando aluguel dos moradores Ele tá fazendo um monte de coisas erradas lá Então, o objetivo hoje é tentar pegar esse cara, mano Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma reuniãozinha ali pra ver como é que a gente vai fazer isso Ó, não escuta aí? Não escuta Só bem na sala de reunião é pra gente decidir o que a gente vai fazer Boa, tio Vambora, vambora Arminha aqui no peitinho, tá ligado? Ó, botando a arminha aqui Tá um pouquinho diferente também, mas tá de boa Depois vai arrumando, tá ligado? Como eu falei pra vocês Vamos sentar aqui e vamos ver o que a gente vai fazer pra pegar esse cara, velho Pode sentar, pode sentar, o barbudo Então, o negócio é o seguinte Hoje, eu tava com a ideia de a gente tentar pegar aquele cara de ontem Que a gente foi lá na favela da... Qual é o nome daquela favela? Ali de cima? Ali é, das monções, né? Favela das monções lá, né? Que o cara vendeu as coisas pra nós Você pegou a Deep Web, né? De pessoal que usa, né? Pra poder comercializar e pegou o número do cara, né? Isso, tô com o número aqui, isso não tem o nome dele, né? Ele não quis passar É, o nome, a gente entende Mas a gente tem características do cara Então, cabelinho branco, comprido Ele não vai cortar Quem deixa crescer daquele jeito, não corta É, ele usa um coque, né? É, ele usa um coquezinho branco Fica todo de branco Então é fácil de identificar ele O problema é como que a gente vai fazer pra pegar ele Em número baixo aqui de pessoas Tomem quatro no momento ainda Ele fica muito ali Mas você viu que ele tava com a XT vermelha Só que ele também não tava na favela Ele tinha que acabar de sair da favela O que que eu tô pensando? Da gente ficar com o carro disfarçado Perto da favela E esperar ele sair, entendeu? Tipo assim, a gente ficar um tempinho ali na Olhando de frente pra entrar da favela deles Pra poder pegar ele na saída Seguir ele e pegar ele, entendeu? Sozinho Maravilha O problema também É que a gente tinha que arrumar alguém pra entrar lá Pra ver se ele já tá lá dentro Se você manda um cara lá pra ele comprar de novo, né? Só pra identificar se ele tá lá dentro Ou se tem outros vendendo Que aí a gente já pega também no embalo Bom Só pra gente não ficar parado ali igual um trouxa Talvez o cara nem tá ali, né? Daria também pro Pro Barbudo aí mandar uma mensagem pra ele, né? Se ele tá por aí Exatamente, exatamente Ele vai ali, ó Quero mais uma droguinha aí Tem como? Aí a gente vai Se ele falar que sim É porque a gente sabe que ele tá ali na região E a gente arrumou uma emboscada Pra pegar ele Maravilha Pode crer? Pode ser, pode ser Pode ser isso aí hoje? Então vambora, então Fechou Vai nós mesmo, então Vambora, guys É isso aí que a gente vai fazer hoje Vamos sair primeiro com o carro da Civil Ou a gente já vai sair com o carro já disfarçado O problema é que a gente não montou o carro disfarçado ainda, né? Melhor a gente sair com a da Civil normal É, a gente pode ir Meu Deus Pode dar uma passadinha na região ali Sim, sim Vamos dar uma volta por aí, então Vambora lá Vamos lá Ai, ai Vambora, vamos dar uma volta por aí Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara hoje, velho Nossa, eu tenho que pegar esse cara hoje Porque se o vídeo sair Porque eu tô gravando no domingo, guys E aquele vídeo vai sair Que vocês viram ontem Vai sair ontem Ou seja, ou amanhã Que é o dia que eu tô gravando de ontem Que é hoje Então vocês estão entendendo o que eu tô falando, não tá? E daí, né, tio? Mas Vocês estão entendendo, velho Vambora Cuidado com esse carro aí, hein Pronto, isso é quase Fechou o tanque já, babu? Tá, tá cheio Tá, tá cheio Tá, tá cheio Bota o cinto, bota o cinto Se você quer fazer a leitura do perigo Faz o seguinte Eu vou te falar Eu vou passar os locais Você vai passando Vira a direita aí já Já pode virar a direita Exato Aí você vai virar a esquerdinha aí agora Vambora O cara é dessa favela aqui, mano Eu queria, guys, fazer aquele RP De ele entrando na favela, tá ligado? Com a arma na mão Entrando O problema é que não dá, mano Lá quando ele entra Os bandidos sabem que se der tiro Vai dar muita merda pra ele Se der tiro na polícia Aqui é difícil isso, né, mano? Aqui os caras vão à polícia Já que é... Tá ligado? É isso que sabe agora, hein Vou virar a direita A gente vai devagarzinho Pode seguir o reto Sempre nessa estrada Só vai devagar Olha a favelinha aqui do cara Essa é a favela que a gente tem que pegar Ele entra por essa entradinha ali, né? Aquela entrada que ele usa Que ele usou aquela vez Eu acho que essa daqui É a parte de trás dela, né? O que a gente pode fazer É a gente dar uma passadinha Na cidade Depois Pra ver se a gente não acha Aquela XT vermelha Pra gente achar Aquela XT vermelha Um cara todo de branco A gente ia dar aquela abordada Pra saber se é o cara A gente bobeou, né? No momento que Que ele tava lá embaixo Poderia ter dado uma olhada Na placa, né? Da moto Mas é que tá A gente bobeou Que a gente podia ter Pegu ele lá na favela Porque eu acho que ele tava sozinho Tá ligado? Então Tá Agora eu não sei se vai tá Ele sozinho ali É, então Por isso que eu tô te falando Agora pode tá muita gente Porque ele falou que de noite O pessoal aparece, né? E se a gente subisse aqui Nessa parte mais alta Da montanha aqui Tenta ter visto Vamos embora lá Vamos embora lá Ver se tem alguma visão Lá de cima Pode ser nessa parte de trás Aqui mesmo? Igual Pode ser Naquela vilinha das mansões Ah é Nas mansões Aí reta embaixo É uma escadaria lá O problema é que as casas Tampam, né? Não, mas tem um pia lá Tem, tem Eu não sei se a gente vai ter A visão lá do meio, né? Que a gente não chegou E lá pra frente Tá, não é só problema Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Dá um pouco Dá um Tenta voltar Tenta voltar Ali acho que tinha uma brecha Que dava pra ver o meio A gente fica debaixo dessa parada Ó, dá pra ver a entrada ali Tá vendo? O murão Sim, sim A gente pode tentar Será que dá aquela placa Lá em cima de São Paulo? A gente com celular A gente consegue dar um zoomzinho lá? Será? Eu acho que do teatro Ali em cima dá Do teatro? É, ali na frente Tá vendo? Aquele Google Bull Então, mas lá não dá pra ver Porque acho que aqui de trás Fica melhor Porque fica olhando de frente Pra favela É, vai pegar a entrada ali, né? É verdade Vamos montar ali É, vamos ali Vamos ali Uma montanhazinha ali perto Acho que dá pra entrar ali De carro É isso aí É a operação Ah é Tem que botar o nome Das operações Nossa, calma aí Vamos que? Vamos definir Porque eu acho que no vídeo De segunda Já vai estar com o nome Da operação Ahn Operação Cavalo Branco Tá ligado? Que o cara aparecia, né? O que vocês acham Se botar o nome Dessa operação Cavalo Branco? O cara todo de branco Ficar com aquele rabinho Parece o rabo de cavalo Também É, o cavalo branco É, o cavalo velho, né? É, então Acho que eu vou botar Uma operação Cavalo Branco Fica boa O nome Que isso? Eu sei que a luz ali Era um negócio de moto Não, mas ele já passou Acho que por ali Dava pra gente ficar mesmo Ali naquela estradinha Quer descer a pé Na frente? Então, é, exatamente Deixa eu ver aqui É, evitando a gente fazer barulho Não, não Mas pode deixar o carro ali na frente Ali no meio das árvores ali Que aí ele não consegue ver Aí, aí É assim, ó Tipo assim Aí, paradão Aí, para Só desligar Vambora aqui, guys Caralho, mano Será que vai dar pra ver, velho? Tá aqui, ó Tem como ver Nossa, não vai dar Tem muita árvore Acho que tem muita árvore Aqui, deixa eu ver Nossa, deixa eu ver Se vai dar pra ver Com o celular Oi, Steve Qualquer coisa Fica um pouco mais pra frente Cara, eu tô conseguindo Ver um pouco Mas não tem nenhum movimento Ali na frente Tá vendo, guys? Nenhum movimentozinho Passando nada Nada, nada, nada Limpo como limpo Mas o negócio é que eles ficam Um pouco mais pra esquerda, né? Ali perto da quadra Tipo assim Na entrada Não vejo nada Naquela entrada Que a gente tomou A bordada deles Não tem? Daquele cara Não tem visão de lá Ali não Tenho visão Mas não tem nada ali O problema é que eles ficam Lá perto da quadra Naquele avanço Um pouquinho pra esquerda É, exatamente Deixa eu dar uma olhada A gente tinha que fazer Um reconhecimento aqui Pela placa Ou lá no globo Lá na frente A gente ia saber Qual a parte mais baixa É, olha lá Não tem ninguém ali na frente Como é que a gente vai fazer Pra pegar esse cara Em quatro pessoas E ninguém aqui Pode ser ferido Esse aqui é a parada Aqui ninguém vai se ferir Não E não pode ser muito arriscado Porque estamos em quatro A gente vai ter que Polar alguma coisa Pra tirar ele lá de dentro Caramba, hein? Quem vai ser osso? É, aqui Aqui vai ser difícil De ver aquela quadrinha Lá, cara A gente vai ter que ter Algum outro local Pra ter essa visão Vamos dar uma rodada Vamos dar uma rodadinha Mais lá pra cima Naquele globo, será? Vamos dar uma olhada Naquele globo lá Vamos lá nele Só pra tirar Esse cargo da cabeça Eu tô achando Que o zoom do celular Não dá isso tudo Mas vamos dar uma olhada Naquele local Que a gente foi antes Lá não serve? Então, lá não dá pra ver Positivo A gente quer tentar Pegar a visão da rua É, lá onde que a gente Ficou parado Que o cara passou A mercadoria Fecha a porta aí, motorista E aí, gaúcho Onde vai vir a piada, gaúcho? Ou não vai vir? Vai vir, pô Posso contar aqui Conta a piada, vai Enquanto a gente tá indo Por que que a formiga Não tem cinco patas? Porque ela tem seis? Não, porque ela não se chama Five Miga Meu Deus do céu Puta merda É, foi boa Foi boa Foi boa Foi uma piada boa, mano Essa aí foi interessante Five Miga É nova, né? Exato Antes da gente descer Dá uma estudada na área Ali, vê se não tem nenhum Menino olhando em volta Pegou onde essa piada aí, gaúcho? Tem certeza que ele tá Com o celular aí atrás, né? Pior que agora não, do Ele deixou anotado Já sei Vamos ver, vamos ver Vou começar a usar Essas imagenzinhas aqui, guys Que que vocês acham? Ficar parado aqui? Acho que dali da frente Ali vai ficar melhor ainda Vamos dar uma olhadinha Vai ver a favela dos caras O prédio aqui não tem visão, não Ué, cadê a favela? Ela tá aqui embaixo, aqui, ó É o quê, tio? Tem um binóculo gigante aqui, ó Será que dá pra usar, mano? Deixa eu ver Nossa, se dá pra usar aquele binóculo ali Vai ajudar bastante Deixa eu ver Nossa, não dá Que pecado, cara Não dá Tanto tempo que tá aí Não deve nem funcionar mais Ué, eu tô perdido Cadê a favela? Aqui na frente, pô Ah, ali, caramba É, pô Tá, aqui tá de noite Eu não consegui ver Sim Hum É Aqui vai ser difícil da gente ver Só com... Só com ele, né? Olha aquele meio Ixi, vai ser difícil de pegar esse cara Nossa senhora Tem que estudar um jeito, cara De tentar tirar ele lá da favela Ficar só olhando mesmo Ah, não tem visão daqui Vamos voltar Aqui não tem como Será que é lá da placa São Paulo? Que ela aí fica de frente, né? Lá de cima mesmo Na placa Pode ser, pode ser Vamos lá, última tentativa lá Vamos lá, bora lá pro carro Vamos lá naquela placa São Paulo Pra ver se tem como ver Se tiver como ver aquele meiozinho É só isso que a gente tá querendo, cara Vamos ver se daqui não dá pra ver Eu não faço ideia É, tem que ver se não tem nenhum casal aqui, né? Geralmente, né? Tomara que não tem ninguém Cadê a favela? A favela tá lá, né? É, dá pra ver um pouquinho a quadra daqui, hein? Dá pra ver onde que a gente comprou, eu acho Dá pra ver ali, aquele meiozinho ali, ó No meio foi onde que a gente ficou parado ali pra comprar Aparentemente eu não vejo ninguém, né? Aqui a gente vai ter que dar um jeito de bola lá pra ver como é que a gente vai ver Nossa, mano, vai ser difícil pegar esse cara, hein? Ah, vamos fazer o seguinte Eu vou dar umas voltas lá na cidade pra ver se acha ele Qualquer coisa a gente aborda outras pessoas, tá ligado? O objetivo é pegar esse cara hoje Ele tem, parece, uma escada ali na frente, né? Pela parte de baixo É, eu não sei O problema é que a gente tá com o número reduzido Senão a gente botava um cara aqui pra ficar olhando e ver se alguém sai, né? Pra gente ficar aqui é osso, ficar parado aqui fazendo isso Pode fazer, mano Vamos dar uma passada lá na cidade Pra ver se não vê esse cara dando bobeira lá Vamos E aí, qualquer coisa, a gente aborda outras pessoas Vamos embora lá A gente vai ter que aumentar os contingentes Sim, sim, sim Ah, falar nisso, pessoal Você que tá querendo aí entrar pra civil Entra no Discord lá aqui do servidor Pagamento? Deixa eu ver se eu recebi aqui Parece que eu tava recebendo, não Positivo Ah, pra mim não Aparentemente eu não recebo, não Eu sou delegado e não recebo Que isso Tá de boa, tá tranquilo O delegado que não recebe é osso Ah, agora eu recebi aqui Chegou no meu celular, pô Chegou aí, chefe? Chegou, chegou Pensei que, como é muito dinheiro Eu acho que não tinha dinheiro na caixa, né? Exato Tá ganhando muita grana, é assim mesmo Ou às vezes a compra e o senhor aí não cabe mais dinheiro Tá igual, porque tá muito cheia Tá muito cheia Cheio de vento, só se for, velho Rapaz, tá difícil de achar Não vou mentir pra vocês não, hein, galera É difícil esse IRP, velho Porque nesse momento, mano A gente tá no... Tá ligado? Tem que preservar a vida Tem que preservar o menor número Então a gente não pode arriscar Tá ligado? A gente não pode arriscar de entrar lá na favela A gente tá com quatro pessoas Então tem que olhar, olhar bem, cara Mandar uma passada na mecânica Vai que a gente acha aquele coquezinho branco aqui, né? Seguinte, você tem o Deep Web e o número do cara, correto? Aham Que você não tenta mandar mensagem pro cara Falar assim, que você tá querendo comprar mais Se tem lá Só pra ver se ele vai te responder Porque aí eu já tenho certeza que ele tá por aí Na região Vamos ver, vamos ver, guys Ele vai mandar mensagem pro cara, vamos ver, né? Que se ele tiver por aí, vai ficar mais fácil Deixa eu ver aqui Fazer a ligação aqui, peraí Fazer Se eu ficar do lado de fora aqui Ficar armado de carro, não Ah, tem de não Nem mensagem? Nem responder mensagem Caralho Geralmente esses números é descartável, né? E a Deep Web? E a Deep Web que a gente passou? Vamos tentar Vê lá, manda mensagem, fala assim Tem produto aí pra poder passar e comprar? Respondeu, respondeu, respondeu O cara respondeu? Oferência é quanto? Como assim? O que que você perguntou? O que que é? Eu só perguntei se ele tá na área E o que que ele falou? Ele falou que tá na área Fala assim Você tem 40 mil aí em produto aí pra gente comprar agora? Bolar uma parada pra ele sair da favela, mano Vamos ver se vai responder Se ele responder, como é que vai proceder? Como é que vai proceder, sim? Então, eu tô bolando aqui na cabeça Não sei se ele vai fazer isso, mas Tentar fazer com que ele venda fora da favela Porque aí é a hora que a gente pega ele, entendeu? Olha só Eu tenho um caminhão Entendeu? Sei Eu poderia jogar o caminhão na jogada aí, entendeu? Falar, pô, eu tô precisando de encher um caminhão Aí a gente tentaria Mas esse caminhão seu dá pra entrar na parte de trás dele? Hum, eu acho que não, hein? Só pra duas pessoas É, só tem caminhãozinho que dá pra entrar atrás, né? Mas se for pra você encher o caminhão Você vai ter que ir pra favela, velho É, e lá dentro o caminhão não entra não Muito grande Então Ah, o caminhão não entra lá? Não entra Hum, uma boa O que dá pra fazer é ficar do lado de fora com ele Hum, e os caras vão ter que ir É, mas mesmo assim vai ficar do lado da favela praticamente enchendo E aí vai chamar muita gente Hum, com certeza Vamos poder encher a parada Seria interessante um de nós ir lá, paisana E ver como é que tá o movimento Quantas pessoas tendo atividade lá, entendeu? Antes de a gente dar esse bote aí Deveria você, hein, Gaúcho Fiz uma piada boa aí Acho que você poderia quebrar esse gado, hein? É, positivo Vambora lá, então? Você retira essa farda Pega o carrinho Faz lá Guarda as armas lá Positivo Vambora lá, então Vambora, guys É, é difícil, mano É A gente tá tentando pegar um cara Dentro de uma favela, mano Tamo em quatro aqui, velho Eu não vou botar a vida de ninguém em risco aqui, não Vambora Tem outra piada aí, Gaúcho? Tem outra piada, Gaúcho? É Como que faz pro giz virar uma cobra? Como que faz pro giz virar uma cobra? É Caralho, sei lá, velho É só colocar na água que ele giz boia Meu Deus, velho Caralho, isso aí Eu fiquei sabendo que eles contavam piada boa Não desses aí, velho Giz, mas é boa Caralho, velho Giz boia, velho Ah, uma coisa aqui Voltando aqui, né Já que eu vou esperar o Gaúcho ir lá Pegar a informação pra nós É o seguinte Agora tem um sistema muito top, guys Que eu esqueci de mostrar pra vocês no início Que é o seguinte Olha só isso aqui, ó Vou apertar aqui Vamos acessar o computador aqui certinho, ó Agora Olha isso aqui, mano Deixa eu tirar Vocês já estão pegando a info toda, ó Aqui tem como fazer registro da pessoa, tá ligado? Foragida A gente bota aqui os foragidos A gente tá em perseguição e vê a placa E aqui as ocorrências Se tiver alguma ocorrência pra gente Aí a gente vai fazer assim Ah, abordamos o cara A gente pega o passaporte dele pra verificar A gente clica aqui Vou pegar o meu O meu é o 5 Ó, vem aqui, ó lá A dele provavelmente não vai ter foto A gente pega, tira uma foto na hora dele Bota no registro Então vai ficar certinho a cara dele Aí tem todas as informações da pessoa, tá ligado? Tudo certinho, pá Aqui a gente pode checar Saber se a pessoa tem multa Ficha criminal Tudo que ela já fez de crime Mostra aqui E aqui tem ocorrências também, ó Caso tiver alguma ocorrência, entendeu? No pedente sobre a pessoa Então tem todas as paradas aqui, tá ligado? Eu gostei disso aqui, mano O sistema é massa, mano Que céu Boa sorte aí, mano Cuidado aí, hein Valeu, doutor Vai lá, vai lá, vai lá Deixa ele inular agora, mano Gostei desse sistema É maneiro, cara De registrar o cara A gente vai poder registrar a foto Tudo certinho Em todas as ocorrências que ele já fez Na vida aí E se a ficha do cara tiver aí Tá ligado? A gente pode fazer isso De dentro da viatura De dentro da viatura A gente consegue fazer isso Porque eu vou fazer um testezinho aqui, ó Aí, ó A gente vem aqui Mentaliza F1 aqui, ó E já faz a pesquisa na hora A gente tá ali abordando Um caralho Qual que é o seu passaporte? É isso aqui, né? A gente vem aqui Pai e checa o cara Se ele tá sendo procurado Alguma coisa, tá entendendo? Então o sistema é muito massa Isso aqui, velho Eu gostei demais Vamos ver, vamos ver, mano Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano Vou esperar ele pegar as informações lá E já volto com vocês, velho Sabe o que? Fala aí Sabe se tem gente aí? É um rapaz ali, velho Tá sentado ali no banco Ali na frente, ali, ó Aonde? Ali na frente, ali Valeu Mano, vai lá pra frente, lá, tá ligado? Os caras tá atendendo lá na frente, lá, mano Vai pra frente, lá? É, ali pra frente, ali Beleza Revisão Rapaz, se tem aquela... Ninguém viu nada Ninguém viu nada Se tem aquela... Aquela placa, tá ligado? Que coloca por cima da outra Tem Quanto tá saindo? 2 mil 2 mil Eu vou, eu vou É, 2 mil, 2 mil Bora lá, babu Tá É Vou pegar a placa aí 2 mil por 10,69 2,69? Acho que ia ser do movimento sem máscara, pô 10,69, 2 mil, rapidinho Que eu tenho que fazer uma caminhada aí E... E aquela chave que abre o carro lá Se tem aí? Volta depois Que agora eu tenho que fazer uma caminhada Pode falar? Hum, depois? Tá Ah, mas eu vou pegar agora Passa mais 2 mil aí Pro 10,69 Tá Cheguei Precisamos também Na atividade É nóis, né Valeu, padre Tô indo lá Bora, bora, bora Bora Café? Fala O cara Ele acabou de sair da favela Ele mais um Um Civic branco Vai, 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 vai Civic branco, Civic branco Ah, saída de baixo Vai, 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 vai Civic branco, mano Esse a gente vai abordar Vamos abordar eles Vamos abordar eles Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deve ter sido pra cidade Vai, vai, vai Pra cidade Vai, vai, vai Fecha essa porta, caralho Tô retornando aí a DP Fechou, fechou Vai, vai, vai Civic branco Civic branco, hein Bota o cima Eu consegui pegar a placa Do Civic branco Boa, caralho Isso aí é interessante Nossa, pegou informação boa, velho Vambora, vambora 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 Vou pegar lá o cara Vai ter sido Sentido a DP Sentido a DP É, ele desceu Sentido a cidade, né Sentido o banco central Vai, vai, vai Deve ter ido lá pra praça Vambora Eu tô aqui na DP Fechou? Aham, já bota a roupa aí Já bota a fará Que a gente já vai descer aí Tá passando aí já na frente Nossa, o cara pegou Informação boa, velho Cara, lá é Civic branco Tem que aproveitar, mano Ele deve fazer alguma fita Aqui embaixo Com esse cisco, velho Ou ele vai guardar Ou alguma coisa, mano Então, provavelmente Ele pode ir pra garagem Toma aqui embaixo Toma aqui embaixo Você vem rápido, rapidão, rapidão Civic branco, mano Vai, mano Tem que pegar esse cara E agora que é a chave, mano Essa é a hora De pegar esse cara, velho 20 gramas Vai, entra Vai, 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 vai Direção cidade, vai Possível, possível Bota o cinto aí, bota o cinto É um Civic, ó Aquele Type R Alguma coisa assim Branco Demorou, demorou Aparentemente doido E a favela Tá bem movimentada Então tá de boa Essa é a hora De pegar esses caras Cadê? Vamos ver se a gente acha Esse carro branco Calma, calma, calma Garage Passa perto da garage Passa perto da garage Carro branco à esquerda Carro branco à esquerda É aquele carro? Identifica Negativo 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 Garage Garage Aqui, tem uma garagem Aqui na esquerda Não, aqui não tem não Na outra, pô Na outra Passa na mecânica Alguma coisa O carro vai me dar uma sem máscara Pode ser aquele não? Não Não Vamos lá na mecânica E depois vamos lá pra cima Hospital Ele tá por aí Ele tá por aí, vai Mais um carro Aqui na frente O cara Ele tava com pressa O cara tava com pressa? Tava com pressa Então vai Então vai Ele deve tá por aí Tem um carro branco no hospital Volta, volta Volta, volta 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 Então esse é que é a pressa dele Deve tá machucado Vai É aquele Não, não Não Vai indo Vai indo Direita Pega a direita aqui Caralho Onde tá esse cara, mano? Tem estacionamento ali embaixo? Desce lá Desce lá Desce lá Desce lá Dá uma passadinha aqui rapidão Pra ver Deixa o cara Deixou o carro aqui E o cara tava de pistola Tava armado tipo uma pistola Não Pode subir Vamos lá na mecânica Tem nada aqui não Tem nada aqui não Nossa Ele deve ter deixado o cara E vazou alguma coisa assim Vai lá Nossa, mano Essa é a chave de pegar ele, velho Nossa Tem que dar um jeito De pegar esse cara, velho Vem aqui Não vai tá aqui Não vai tá aqui Quer ver? Nossa Não, negativo Negativo Vai Vai ali mesmo, ali mesmo Ali em cima, ali em cima, ali em cima Passa lá perto do banco Vai por aí Vira a direita Pode ir, não pode ir Não precisa ir devagar, não Tem que ser rápido Aqui, nada aqui Caralho, velho Como que a gente ia pegar esse cara, velho Meu Deus, velho Não é possível A gente tem que pegar esse cara Cara, é impossível Que esse cara não vai tá por aqui, velho Como é que ele está por aqui? Ó, ó, ó Se vi que ela É aquele lá, não? Pega de frente aí Vai, 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 vai Para aqui, para aqui Fecha aqui Fecha, fecha Não, não é Não é Niu Vai, irmão Pode passar, vai Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Pode seguir Ai, mano Cadê esse desastre? Desgramado, velho Será que os caras trancaram ali? Ah, trancou pouco não Os caras Passaram nem o Wi-Fi ali Eles vão vir para cá Para a perda da DP Vamos descer de novo Vamos descer de novo Vai fazendo a limpa aí Ah, que desgrama, velho Cai para a esquerda Cai para a esquerda Cai para a esquerda Cai para a esquerda Ó, carro passando para a direita Vermelho, né? É, o carro é vermelho Vai descer, vai descer Pior que nesse tempo Eles podem ter retornado Para a favela É, então Isso aqui tem que ser rapidão Para pegar ele, velho Vai, aí Deu certo lá? Comprou a parada Positivo E você comprou com ele Ou foi com outro cara? Com ele, com ele Então Ele é o cara que vende Deve ser o vendedor Negativo Tava sem máscara Sem máscara Sem máscara, hein? Você foi com a câmera lá Para pegar o rosto dele? Eu fui Tem que ver Se ela estava Vai avando certinho Acabei de ganhar A grana de novo, mano Ah, velho Impossível Que a gente vai perder Esse cara, velho Nossa Foi a única chance Desse cara sair da favela, velho Isso dá raiva, mano Agora para ele sair de novo Vai ser osso, velho Quer dar uma rodada Dentro do outro Para ver Vamos ver se o cara Está lá dentro É, pode ser Positivo Você consegue reconhecer O cara que estava com ele? Positivo Então vai os dois lá Quer dizer, vai você, então Vai você lá dentro Só você, meu E você volta aqui A gente new Está new? Bora, bora Não tem ninguém aqui, velho O seu polícia é bom? E aí, seu polícia é bom? Fala, irmão Vocês estão recrutando aí? Começa tirando essa máscara aí, filho Faz favor Coronavírus, filho Coronavírus? Eu sou filho? Você está de brincadeira Comigo Eu falto aí com respeito Ah, de brincadeira Rapaz, só obedece Só, irmão Tira essa máscara aí, meu querido Só tira essa máscara, irmão Abraça o Charles Boss Faz quem? Pega essa porra aí, mano De brincadeira comigo E aí, vai tirar a máscara não, querido? Tá de palhaçada esse cara? Ah, o que ele está correndo? Olha só, mano Meu Deus do céu Vamos lá falar com esse trouxa Calma aí E aí, cidadão Você é engraçadinho, cidadão? Você é engraçadinho? Eu estou fazendo teste para o stand-up O senhor gostou? Ah, está fazendo um testezinho Vamos dar um passeiozinho com ele Não, não Vira aí Não, passeio não Você vai conhecer um local máximo Para você contar uma piadinha Vamos lá Tem vários pessoal lá Muito impaciente No local Você contar uma piada Ajuda o movimento lá Eu sou cidadão de bem, rapaz Cidadão de bem, né? Meu primo Deixa o rapaz revistar aí Cala a boca, mano Fecha a boca Fecha a boca Nem viro para você falar nada não Tá bom Deixa o cara revistar aí Pode passar o gema aí Pode passar o gema esse cara aí Não, algema por quê? Pode algemar, pode algemar Abaixa a mão Pega de costa aí Pega, pega, pega Vai pegar, vai pegar Vai pegar Meu Deus do céu, velho É foda ver os idiotas assim, né, mano? O cara não sabe fazer uma parada certa Taca uma faca Uma faca Deu facada Oi, irmão Quase que tomou um tiro Ai, ai Quase tomou um tiro à toa, idiota Nem tá abusando, hein? Tá maluco? Tentou 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 Tentativo de homicídio à polícia Fica parado logo Me deu uma facada aqui, chefe Vai pro hospital Vai pro hospital Pra mim que tá aí logo Vai pro hospital Para Você tem direito de permanecer calado, irmão Direito não é ordem, eu posso falar? Tem direito de permanecer calado Você tá falando ainda, irmão? Direito não é ordem, eu falo com o que eu já Meu pai do céu, velho É, a gente sabe fazer uma parada Mas já leva logo esse trouxa aí logo, velho Silêncio, irmão Ah, silêncio Você é minha mãe? Vai só, só vai somando Vai só somando Desacato, monte de coisa Você é minha mãe? Você é minha mãe? Eu te pergunto É, mundinha? Que momento eu desacatei assim? Engraçadão, você é engraçadão Tá de putariazinha comigo, hein? Tava mandado de papo Você não vai ficar parado não, irmão Tá de putaria Cadê? Ô, Steve Pega o cacetete lá Pega, pega, pega Não, só pega ele aí Vamos botar no carro lá O Steve aqui vai Ele tá sendo tratado lá Vambora O que que é o bonézinho beijo? Que que é? Vambora, vambora Esse boné da coisa Tá correca, né não, mané? Vamos levar ele pra um local melhor Pra gente conversar melhor Vambora Ah, vai fazer o que? Fazer o que? Nossa Esse daí A gente vai ter que conversar um pouco, mano Fica parado, irmão Fica parado, irmão Ah, tô hiperativo Tô formado no skin do Lelê Vocês ainda vão lembrar muito do meu nome, viu? Rapaz, o tempo que você vai ficar A cadeia, vai Nossa, eu gosto desse tipo de gente, guys Você vai ver o que eu vou fazer com esse cara, mano Tá de palhaçadinha, né, irmão? Tá de palhaçadinha Vambora Calma aí Dá uma checada no... Vou ver como ele tá, Steve E aí, seu oficial E aí, irmão Tranquilão? Oi? Mas que eu vi você puxando a faquinha aí, irmão? Não, doutor Se eu te revistar, eu vou achar alguma coisa, hein? Ô, doutor Vai sim, doutor Então para, para Não corre não, não corre não Vamos conversar aqui Chega aqui, chega aqui Chega aqui Chega aqui Qual que é o Bel que tá na sua mão aí? Só dá um papo Doutor, eu tô com uma Glock É que eu tô visualizando esse indivíduo aí Então, deixa eu dar um papo pra você Aquele cara ali tá com um fuzil Bota o fuzil na mão aí Mira na cabeça dele aqui Não, doutor Agora é o seguinte Você vai reagir? Não, doutor Então, pronto Então, vira de costa pra mim Fazendo um favor Vira de verde Só vira de costa Fazendo um favor Vambora A gente algemar aqui Corre, velho Ó, a gente vai ter que pedir o apoio aí Vou levar esse rapaz que ele acabou de falar Que tá com uma Glock Deixa eu dar uma revistada nele aqui rapidinho É, irmão Não sei se eu não entendo nada não A gente vai resolver isso lá na delegacia Tranquilo? Ó, a gente vê essa parada aí Tranquilo Coloca, coloca ele também Bota ele lá atrás Esse cara aí tá com Glock, tá? Ô, velho Na moral Você... Ô, civil O oficial civil Tô pra falar Cara de branco que vendeu a faca Cara de branco que vendeu a faca, né? Ele... Lá a gente vai conversar Lá a gente vai conversar De boa A gente vai conversar Então, a parada é o seguinte Esse carro aí Você vai conseguir voltar um, né? Então Eu peguei o... Steve, ele vai dar um QRL Ah, então você espera o... O outro aí também Tá no hospital Aí você vai lá Eu te espero lá Pra gente continuar lá Tranquilo, chefe De boa Embora, você sabe Que na sua ficha vai entrar de sacado Vamos embora lá Leva direto lá É deputado agora? Sim, eu deputado sim, velho É deputado? Seu exaltado pode... Rapaz, é melhor você ficar quieto aí atrás, velho Fica quieto pra piorar pro lado de você Lá a gente resolve lá na delegacia, tranquilo? Delegacia? É, na DP, mano É bonita? Nossa, você tá de brincadeira comigo, né, irmão? Eu gosto de dialogar Mas e daí, mano? Você acha que eu sou terapeuta? Tô te levando preso Você não tá entendendo que você vai ser preso? Você é mudo? É o quê? Você é mudo? Tô te fazendo uma pergunta Cara, isso aí eu não sei Mas eu sei que vai pior Você falando é pior ainda, cara Já te falei pra você ficar quieto, velho O que que é um peido pra quem tá cagado? Tá correto, eu já tô sabendo o que vai acontecer Eu não vou virar moça no presídio, não, né? Irmão, se você... Aí quem decide, isso não é eu, não, irmão Quem decide é você, mano É um peito ameaçado, sim Correto, correto Marcar no lugar, vem mudo Tudo errado Muda, senhor Vai querer fazer entrevista com ele aqui? Ou quer ir pra outra? Vamos descer aqui, vamos descer aqui Só acho que sou fã do teu primo aí É o Anderson Silva É, vamos ver se vai continuar fazendo piada daqui a pouco, irmão Pode tirar ele daí Tira os dois aí Me xingar é fácil Quero ver como é meu Vou deixar esse daí Cuidado com esse cara aqui Deixa eu tirar as coisas que pertence dele aqui Algum problema? Pronto, peguei tudo que ele tinha aqui É Glock Vou falar de Glock Eu tenho duas pernas, senhor Então, vem Vem, vem os dois aí Pra gente conversar um pouquinho Aí, fica quietinho aí Se fuzil não causa ferida, não? Cara Você tá chegando a um nível Que eu tô querendo testar ele Mas eu sou um cara da lei, né Eu não vou fazer isso Ah, mas falaram que ia me levar pro cantinho É, pro cantinho Ia fazer de tudo com mim Vambora aí Vem, vem os dois aí Oi, Steve, você tá na área? Tinha uma dúvida com o senhor aí Os dois vão vir já Vamos lá, vamos lá Leva atrás os dois aí É delegado? Delegadamente, você sabe ler? Você sabe ler? Qual é que é reado, senhor? Delegado da Silva, irmão Vambora entrando aqui Da Silva? Exatamente O senhor é muito bonito Viu, o senhor é casado? Meu Deus do céu Ué, eu não sei como é que Como é que lidar com esse idiota aqui, não, mano Mas vamos aqui Pode andar de Milwaukee? Não é pra você subir, não, irmão Não é pra você subir, irmão Vai, vai, vai Já tá aqui, vem aqui, vem Isso é muito bonito, viu? Fica parado aí Fica parado aí Bora, filho Bora, tá ouvindo, não? É pra onde? Sobe aqui, escada Sobe aqui, escada Vou de Milwaukee Caralho, meu Eu juro que eu tô me segurando Pra não dar uma porretada desse cara Eu tô me tirando um pouco do sério já Chega aqui, velho Não posso dar uma olhadinha ali no esfregão, não? Vem cá Você entra aqui, entra aqui Entra os dois aqui Os dois, os dois Os dois, velho Não tem lanchinho, não? Fica na parede os dois aí Na parede Vira pra cá Fica parado Você retirou a faca dele já? Do rapaz ali? Tá comigo a faca dele Correto Então, a parada é a seguinte Aquele rapaz ali, ele tava de Glock E 88 balas Fica de brincadeira, filho E esse idiota aqui Tava com a faca e feriu um dos nossos Tua tentativa de homicídio Idiota não Sou sujeito menino Já me interromper de novo, irmão? Algum problema? Cara, eu não tenho paciência, não Já vamos prender esse cara aqui logo de uma vez Depois a gente conversa com o cara dele de branco? Vamos Não De boa Fica Ô, de branco Fica um pouco na esquerda ali Eu vou tirar a foto desse rapaz aqui Faz um favor Cala a boca não Cala a foto do Diverde Diverde, fica parado aí, Diverde De frente, irmão De frente Fica parado Você me vai aquela no Insta? Onde que ele vai botar a digital? Vou colocar no computador Seu nome eu não sei Você falou seu nome? Se você não tem RG Como eu vou saber seu nome? Minha mão tá roçando aqui No lugar meio desagradável Aqui Se você não fosse um pra frente aí Você não tava fazendo isso, né, mano? Eu não fui Do jeito que eu tenho pra te levar aqui Vocês já foi empreender sem nada? Eu fui tentar dar ele pra cada um Não, empreender sem nada não A gente ia conversar Não é prender Aquilo lá, ele é faccionado Ele é de facção Eu posso depois contra ele aí, Steve Então, a gente vai conversar, irmão A gente vai conversar Mas Você tem uma fala Que ninguém vai acreditar, entendeu? Nenhum juiz vai acreditar Você parece um trouxa Porra, por que, mano? Ele pergunta ainda Onde que ele pode botar a digital dele? Vai colocar aqui, ó O papel aí Pronto Eu tô na hora Não vou resistir não Não vou resistir não Não vou resistir não Não resistir não, cara Você já teve sua chance já, irmão Que hora? Você ia me abrir Que eu nem desacatei Vambora Já botou a digital dele lá Tem como, já? É Charles o nome dele? Não, não E qual que é o passaporte dele? Você sabe? O passaporte dele? Eu me reconheço como Vanessa Por favor, mais respeito É... 1596 Correto Vamos ali em cima ali Vamos ali em cima ali O doutor, minha boca tá meio seca Que eu posso tomar uma água aqui Que tem aqui no meu bolso? Você vai tomar lá onde você vai, cara Você vai beber bastante água Não, eu tô avisando E é uma água diferente, tá ligado? Eu tô avisando que vai dar ruim Eu tô avisando que vai dar ruim Não, filho, já deu ruim Já deu ruim Mas aí eu vou... Segura ele aí Segura ele aí Que eu vou preencher o papel lá Qual que é o ID dele? Qual que é a identidade? ID... ID é identidade Sou trouxa Quanto? Trouxa é você 1596 1596 Tá cuspindo ainda, irmão? 1596, de boa Vamos preencher aqui, guys Rapidinho Vamos botar muita coisa nesse trouxa Cositiva Esse aqui é pena máxima, viu? Tentativa de... Sim, sim 1596, né? 9 e meia A gente ia pegar um cara A gente ia pegar um cara e já pegamos outro 1596 Charles Tuduchu É esse cara aqui mesmo Agora eu vou botar a foto dele Atualizando aqui a foto dele Cadê? Pronto É ele mesmo, ó É ele mesmo, ó Charles Tuduchu 1596 Para papá Ficha criminal Já foi preso? Vamos ver Ainda nada Mas vai, vai botar, filho Vamos botar bastante coisa nesse cara aqui, ó De homicídio Eu não vou botar assento, não Porque é um programa, né, velho? Eu não sei se... Se coisa... É... Tentativa de homicídio Agora eu não sei se consigo descer de linha Então eu vou botar aqui espaço É... Vou botar também Desacato Ah, eu não consigo falar Manda ele falar aí Ele vai pegar 55 anos Vai ficar um bom tempo lá, hein? Vai, vai ficar um tempão Tá, e a multa? E a multa, mano? A multa? Beleza Próximo Pronto, ó Multa aplicada com sucesso Agora é só pesquisar esse cara novamente, ó Vou botar Pronto, ó 60 mil de multas E aí, gostou, irmão? Da palhaçada que você fez Ganhou 60 mil de multa? Pega na minha balança Rapaz, 60 mil de multa Nossa senhora A gente vai levar o rapaz ali Pro presídio ali rapidinho Espera aí que a gente já vai voltar aí Eu vou pilotando aqui, rapidão Nossa, guys Eu tenho a vontade de levar esse cara pra um lugar E dar um pipoco na testa dele Mas a gente tá fazendo um RP aqui do da Silva, né? E ele não faz isso, pelo menos É o que eu acho, né, mano? Então, mano, vamos Esfriar a cabeça, tá ligado? Vamos tentar conversar com ele Como o da Silva faz, tá ligado? O doutor de cheveto, você vê o trinho? E aí, mano Vamos tentar conversar de boa aqui, velho Consegue? Vamos, hein Por que você puxou a faca pro nosso estilo? Por quê? Eu já cliquei pro senhor Que o outro rapaz lá me pagou pra matar vocês Não, não, não Não começa a inventar a história, não Que nem foi isso que aconteceu Nem foi isso que aconteceu Foi isso sim? Não foi, irmão Você falou que aquele cara te vendeu uma faca Então, ele me vendeu a faca E como que alguém te vende uma faca pra você matar? Senão ele teria te dado a faca Não, eu vou te explicar Eu tava querendo comprar uma faca pra trabalhar de açougueira, entendeu? Ah Aí esse rapaz tava dizendo que tava vendo E aí quando eu fui comprar Ele chegou e me falou assim Ó, eu te vendo isso daqui mais barato Se você fizer um serviço pra mim, eu te pago, entendeu? E que serviço é esse? Dá a facada E por que motivo ele teria que mandar você dar a facada em nós? Acho que é fetiche Meu Deus Não dá pra conversar com esse idiota não Não, eu tô falando na moral Ele falou que era fetiche dele Meu Deus do céu Tô falando na moral Nossa, eu tô com sangue frio, guys Na moral, véi Se fosse outro tipo de RP Esse cara não tava vivo, tá ligado? E eu sei que coisa aqui também não ia deixar, véi Ele vivo Mas, vamos lá Então você vai ter 55 anos aí pra tá pensando, cara Você vai sair dali já meio veinho Você vai ter o resto da vida pra pensar, véi Exato Sorte que a cidade tem um teto, tá ligado? Porque senão você vai... Você vai ficar muitos e muitos anos ainda mais Como assim, teto? É, tem... Teve a votação dos vereadores, né? Ele não quer deixar o pessoal muito tempo preso Só pode abrir Não, abriu agora Não seja burro Então, vamos supor que eu acreditei que você e aquele cara te vendeu a faca Da onde que ele... Onde você comprou aquela faca? Aonde que eu comprei dele? É Ele me vendeu ali atrás do hospital Atrás do hospital? Aham Ah, tá Então ele já sabia que a gente ia sair do carro, né? Ele falou que eu tinha que procurar os policiais civis Ele não falou que era você Ele falou que você tem que contratar o policial O policial em geral Aqui mesmo? É Tranquilo, tá no que pode desembarcar Por favor Você quer do outro lado? Aham De boa, cara Os pessoal lá dentro lá vai fazer isso pra você, tranquilo? Pronto Informe detalhes da prisão O indivíduo ao ser abordado pela polícia Tentou dar fuga e acabou esfaqueando um policial Tá de boa Vambora aqui Anexar uma foto, tranquilo Vambora aqui Informe o valor da multa A gente já botou a multa de 60 mil lá mesmo Já que informe os meses de prisão Que ele vai pegar Ué, o máximo aqui tá 180, hein, mano? Sabe o que eu boto? Não, não vou botar não Os caras foram 55, né, velho 55 Tranquilo Prisão efetuada com sucesso Vambora, guys Vambora, mano A intenção ali, mano Vamos lá Vamos tentar seguir o RP do cara A gente tentar o máximo, tá ligado? Eu não sei como é que é Se ele já fez alguma coisa dessa Não dá pra gente saber, né, mano Então, boa Então Vou botar na mente que não Então eu não vou fazer isso, né Tentar pegar e passar o cara Mas vamos lá Vamos resolver os outros B.O. lá Que tem pra resolver Então, cidadão Vira aí, cidadão Esse aí tava portando uma Glock aí Ele tava portando uma Glock com 88 balas Se for porte, tá todo errado Que a gente sabe que tem limite Doutor Doutor Ele falou que é morador Ele falou que é morador de lado, local? Isso Mas tava com a Glock Provavelmente tá no movimento também, né Sim, sim Hum Interessante isso aí O cara com a Glock Pá Tô pensando numa coisa aqui Mas não sei se vai dar certo Tinha que fazer um Calmei Vou ter que chamar os Quatro aqui, velho Calmei Cheguei, cheguei Hum, tô bolando uma coisa aqui, mano Se usar esse cara Então, chega aqui Deixa ele parar Deixa ele parar, deixa ele aqui Vem os dois aí Vou começar aqui Então, a gente não conseguiu Pegar o cara Mas o Gaúcho aqui Falou que esse cara tava lá Quando ele foi Quando ele foi lá Tentar pegar a informação, né E aí esse cara tava lá Falou que era morador de lá Só que ele tava com a Glock, né Deve ser do movimento Hum Tem que ir Então, aí que tá, mano Eu tava pensando aqui Tentar pegar esse cara Como informante lá dentro, velho Aqui a gente não consegue Deixa eu botar um cara lá Seria uma boa, né Seria uma boa Tem um cara como informante, velho Seria uma boa do caramba, velho Sim E a gente conseguiria pegar esse cara fácil Lá, aquele outro que a gente tá querendo Hum Vamos tentar Vamos tentar chegar nesse ponto com ele ali Botar uma pressãozinha E aí a gente vai desenrolando Então, ele falou que comprou a arma dele Perto do McDonald's ali Mas é a minha É a caô, caô É a caô Vamos tentar pressionar ele lá Vamos, vamos Bora lá Então, irmão Deixa eu te dar um papo aí, sério De onde que vem essa Glock? Não, doutor Eu te falei já O cara me vendeu ali próximo a... Como fala? A praça Pé da praça? Mas o senhor não tinha falado que era no McDonald's? Não McDonald's é atrás da praça Tá tranquilo E quanto você pagou nessa Glock? 130, doutor 130, mano E quem te vendeu? O senhor conhece como é que é o cara, não? Não, doutor É que o senhor tinha falado Se não, os caras tinham me ameaçado aí Os caras me bateram Me jogou ali próximo a uma viela Fico correndo lá todo machucado, doutor O cara me ajudou aí pro hospital Fico curado O cara me ofereceu isso daí, entendeu? Eu paguei em três vezes Pagou em três vezes aí Rapaz, o cara parcelou uma pistola assim de boa pra você? Ué, então você deve ser conhecido do cara Porque o cara não é... Eu, se eu não conheço o cara Eu não ia vender uma pistola assim Parcelar isso aí? Porque sabendo que o cara vai procurar alguém Ele pode morrer? Entendendo? E o cara ia ficar no prejuízo? Como é que ia ficar isso? Bom filho, papo reto aqui pra tu, mano Tudo? Não, papo reto desde sempre A gente pode te ajudar aí, mano Pode ir, tá ligado? Pode tá te ajudando aí Só que é o seguinte Você tem que dar um papo reto aí Que aqui é todo mundo Macaco velho aqui, tá ligado? Não, tô ligado, tô ligado É que tipo esse papo que você tá dando A gente já sabe que é mentira, sabe? Entendendo? A gente já tem informação que é mentira esse papo seu Faz uns dias já, papo pra você Faz uns dias? Já Você pagou três vezes, né? Isso Como é que foi que você pagou, mano? Você encontrava tudo Mano, lá na Em cima da monete não da praça ali, sabe? Aí você deu a entrada de quanto? Sim, toda vez Então, eu dei uma de 50 e duas de 40 Uma de 50 e duas de 40 Isso Então, meu irmão Vou te dar a cal correta, correta? Você mora onde? Você mora onde? Qual é que eu tô? Eu sou morador da favela Qual favela que você mora? Ali de cima ali, das mansão Das mansão Então, você que sabe o movimento ali, então Não, doutor, negativo Negativo o que, irmão? Morador, você tá de pistola, irmão? Se fosse o cara correto, você não tava de pistola, irmão Eu falei pra minha segurança A sua segurança? A gente é o que? A gente é policial, não é? Falei isso que a gente faz, irmão? É, doutor Você tá ameaçado, você vem aqui e fala pra lá Quem tá te ameaçando, irmão? E funciona, doutor Eu falei pra palhares Fala pra mim, quem é que tá te ameaçando? Ah, doutor Os caras já filmam da cidade, entendeu? Ficaram com medo Ué, então por que você dá com a pistola na mão então ainda? Ah, doutor Vai que aconteceu até a treta, entendeu? Ah, esse papai está me tirando, né? Acho que vai cair pro meu lado, irmão? Não, doutor Eu já apanhei Você sabe quanto tempo você vai ficar na cadeia por causa dessa pistola? Não, doutor Sei não E vou te falar, hein Você tem uma péssima companhia lá na cadeia, irmão Não, doutor, faz isso comigo, não, doutor Eu vou colocar você na mesma cela que aquele trouxa lá que foi preso com você, né? E aquele cara lá vai querer te pegar, você sabe, né? Vou te falar da tortura, irmão Aquele cara lá é perturbado, hein, irmão? Perturbado? Fiz demais Então, é o seguinte Dá o papo pra nós aí, pô Eu posso dar uma reduzida na tua pena E arrumar uma cela especial lá pra você Não, doutor Eu te falei já Só qualquer informação ali da favela Qualquer informação que você tiver Só, só, só Vou te ajudar, vou te ajudar, ó Ó, vou te ajudar, mas Ninguém vai saber, irmão Só tá nós quatro aqui Não, doutor O cara tem muito entretado Tem tudo lá Não tem ninguém Ninguém sabe que você tá aqui Ninguém sabe É só nós Irmão, ó Olha no meu olho aqui, ó Sim, doutor Tô te olhando Qual o nome do morro dos cinzas? Morro ali, o morro dos cinzas O cinza? Meu Deus, mano Dá um pulinho Só cinzas Ixi Seguinte Quem que você conhece ali em cima? Papo reto Papo reto Não tem criança não, porra Não, eu tô te falando Papo de visão Não conheço ninguém Todo mundo é totalmente mascarado lá Conhece ninguém Então, deixa eu dar um papo aqui Onde que eles vendem ali O local Que a gente sabe que vende Não vem com esse papo que não vende Vende ali Você tem barraco lá em cima? Então você sabe Você já viu onde que fica o movimento ali? Ontem eu moro lá no centrão mesmo Então, aí você sabe o movimento Fala onde que eles vendem ali Tem bateria, tem quadro, tem extra Dá um papo Não sei lá, que você viu assim Uns matinhos diferentes Não, detor Negativo Dá ideia, irmão Dá ideia, pô Não, tô te falando, detor Nunca vi nada Como que você nunca viu nada lá, irmão? Você mora no meio ali, mano Não, detor Eu moro, mas eu não pequeno muito lá não Você mora lá faz quanto tempo? Irmão, aqui dentro, você tá mais seguro que lá fora, tá ligado? Exatamente É o seguinte, irmão Você dá a ideia que a gente te ajuda Você tem que me ajudar a te ajudar, porra Entendeu? Cara, eu tô querendo fazer um RP aqui Só que eu não sei se a Silva iria fazer a parada dessa, tá ligado? Encheça do movimento, filho O que que eu tô pensando em chegar nele aqui e falar assim, é o seguinte, ó Você não vai passar nem informação Mas vai chegar no ouvido dos caras que você tá passando informação pra polícia E aí, como é que fica? Eu sou amigo dos caras, então Não, conheço, sim Eu mostro o marido de lado, detor Fala pra você Então, exatamente É só Por que você não sabe o marido também que eu sou amigo, entendeu, detor Não adianta me falar Tô ligado Só fala uma coisa pra mim Aonde que eles vendem ali naquele local? Ah, detor Eles são nômade, entendeu? Os caras vendem uma hora lá no começo da favela Outro lá no meio, ou tal Outro ponto É isso aí, cara Ah, isso aí, isso aí é informação, pô É isso aí que a gente tá pedindo Tá ligado? A gente tá pedindo pra você levar a gente lá em cima não, irmão É, pô, ninguém vai botar você de frente não Só umas coisinhas só, mano Eita, pera, doutor O que que é que tem dali, convite? Tira onde, irmão? Lá embaixo, nada Onde? Tá traudado Ah, é O que que eu não é, mano? Tem cara dando tiro na polícia Ah, é a polícia, é a polícia Eu rendei o cara, rendei o cara lá Eita, caramba Eita, o que que eu não é? O cara deu um soco na polícia? Não, já foi neutralizado Foi neutralizado Tá de boa Foi neutralizado já Tá, fica de boa Tá, irmão Sem tirar o foco aqui Você não vai, você não vai querer ajudar nós aí, né? Pra gente poder te ajudar, né? Não, a soma aqui que eu... Com isso sim, vou falar pra vocês que mentiram Porque eu sou o maior de lá Olha o seguinte O que que vai acontecer Não vou poder fazer Você vai ficar no registro da polícia Vai ter a sua fotinha Todos os seus crimes Tudo não tá noticiado ali Se você for parado por alguma polícia Os caras vão desconfiar sempre de você Tá ligado? Você tá me ouvindo? Vai, vai desconfiar Vai te seguir Não, mas não é que você é uma comunidade não, mano Tem gente que é uma comunidade que não mexe com essas paradas que você tá fazendo Tô ligado que essa pistola você pegou lá no morro Mas você tá metendo um caô que comprou ali embaixo Negativo, doutor Tô te falando um papo de visão aqui Não é papo de visão aqui, mano Pode falar, doutor Esse papo de morro dos cinzas aí Por que que eles tem esse nome aí? Eles andam de cinza, é isso? Doutor, o nome já não sei, entendeu? É morro dos cinzas, eu conheço do lado Eles queimam o pessoal que eles matam lá Por isso é cinza ou é a cor? Como é que é isso aí, mano? Fala pra mim Não, doutor Não, você é do movimento Não, não, não O engraçado é que é morro dos cinzas que ele falou, não foi ele que falou? Aí, filho É o seguinte O cara tá todo de cinza Então você é do movimento lá, irmão Com roupa preta e cinza, doutor O que tem? Você tá preto e cinza Presta atenção no que eu vou te falar, filho Sim, sim Você falou que lá é o morro dos cinzas Certo Você falou que não quer dar o papo Para estragar a sua amizade com os caras lá, certo? Certo Isso foi você que falou, não fui eu Sim Então é o seguinte, você sabe, mano O porquê desse nome É porque você é amigo dos caras do movimento, pô Não, doutor O nome lá O chefe não vai lá, doutor O chefe Não tô perguntando do chefe Eu te fiz a pergunta Referente à cor Qual o carro de luxo que tem seu chefe? O chefe lá Doutor, não sei Ele é pra cada dia Aparece com um lá O cara tá milionário Seu chefe tá milionário já? O chefe Ah, o chefe O chefe, né O seu chefe lá E qual o carro? Não, fala só um carrinho pra nós aí Ele tem Ele tava com o Mustang Ultimamente Mustang? Qual é a foto do Mustang? É branco Mustang branco Você sabe qual o nome dele? Você sabe Que possível que você não saiba Ele não vai lá, doutor Ele vai lá só pra receber Ah, como é que é? Você acabou de falar com o cara Tem um carrão Fica lá direto Passando com o carrão Ele vai lá Tem dia de Tem dia aí Pra ele vai lá pra receber lá Entendeu? Mas como é que é, mano Você deve saber, mano Você é morador de lá, irmão Alguma coisinha Você já ouviu, velho Você Eles transferem pro banco Dinheiro? Como é que é? Doutor, não sei, doutor Então vamos fazer o seguinte Então, você não vai querer ajudar Então, mais nada E nós Não, doutor Tô te falando aqui Então vamos lá Preencher o papelado Dessa cara aí Vamos terminar com isso aí Tira a foto da cara dele aí Já bota tudo lá Já bota tudo lá na ficha criminal dele lá Aí agora ele vai preencher o papelado dele Não quis, né? Não queria ajudar mais, né, mano? A gente dá uma reduçãozinha ali De 5 anos ali do cara, né, mano? Aquele aí Passa uma cal boa Que o cara anda de carrão, velho Anota essa coisa aí Que o chefão lá Fica andando de carrão Se caso for carro de luxo Esse Civic aí É um Basicamente carro de luxo, né? Sim, sim O Civic branco, né? E eu consegui Eu consegui anotar a placa Então essa placa aí Essa placa aí Será que esse A gente tem que dar um jeito De pesquisar essa placa Depois no Detran, hein? Exato O nosso sistema caiu fora aqui Então a gente tem que pesquisar isso Caralho, mano Aí ficou maneiro esse vídeo E hoje, hein, guys É coisa diferente, tá ligado? Eu gosto desse tipo de coisa assim Mas não sei vocês Vem cá, irmão Vem cá, irmão Vem cá Vem cá, irmão Fica no P1 aqui já Eu vou entrar aqui no P3 Esqueci, guys Eu tenho que guardar aqui A Glock aqui Que a gente fez a apreensão, ó Guardar a Glock E 88 balas Pronto Pronto Agora sim Agora a gente vai lá Levar o cara lá, mano Vocês vão ver uma parada diferente, velho Vão ver se vai funcionar, tá ligado? Uma parada diferente Que a gente vai levar o cara ali No presídio A gente tá apertando o cerco Daquela favela, hein? Ó, a gente já quase pegou o cara hoje Não foi pro pouco E a gente pegou um cara Que é de lá Eu tenho certeza Que esse cara é um membro de lá Esse cara A gente vai ficar Verificando ele direto Esse cara aí Que eu acho que ele é um membro de lá Do local Ó, acabou de pegar ele aqui Agora vamos Bora, bora Cala o outro O outro, pô Cala, pô Consegui Vamos pro cara O cara não É Aí, guys Agora sim, ó Essa viatura Ele vai trocar skin, tá, guys? E quem tentar pegar esse cara aí Os caras tão tudo armados ali dentro, tá ligado? Tá tudo armado Os policial saem e metem bala, mano Então se tiver Alguém tentar Ai, ai, ai Meu Deus Bota o cinto, pô Que isso, pô Calma, barbulho Que isso Pra mim nem gostou, não De boa Eles respeitam ali Eu acho que é de boa Aí, irmão Não quis ajudar um pouco nós, mano Então Bom trabalho lá pro seu amiguinho Tá ligado Vocês que se resolvam lá dentro, correto? Clicar é muito fogado pro meu gosto É, então vocês vão se resolver lá dentro Lá com ele lá Cara, se teve um probleminha Que vocês vão ver aí no final um bônus Mano Nessa transferência Mas eu tive que cortar pra ficar bom no RP Correto aí? Vambora lá, então Tranquilo Então isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Já é agitado A gente foi atrás de um Consegui pegar dois Mas a gente pegou a informação Esse cara é de lá Você tá ligado, né? Esse cara eu acho que é do movimento de lá Você botou a foto dele Tudo registrado Exato Comprou a arma ali no McDonald's, mano Isso tá de brincadeira Sim, sim Esse cara é alguma coisa lá daquela área Então é o seguinte Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Espero que vocês estejam gostando Tá ligado? Toda a série É uma coisa diferente, mano De investigação Ó, guys Antes de terminar Eu entrei aqui no computador do coisa Botei o A série dele E agora Passaporte 899 Olha o que tem aqui na ficha criminal Ficha criminal Olha lá Já aparece Pena 20 meses Porte ilegal de arma Arma de fogo Glock Quem prendeu Foi o Johnny Cash Que é o oficial Dali E aqui é a data De quando foi preso Caraca Ficou top demais, mano Então é isso aí Se é que você gostar do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou Até o próximo vídeo Você fez a apreensão completa dele Que eu peguei a pistola E tal Mas o celular Não tinha não Calma, calma, calma Mano Se não esses caras vão meter bala em nós Sai, sai, sai Mano, nem conseguiu pra mim Nossa, mano Deixa eu ficar longe do cara Aí manhou, mano Manou demais Não, vaza, vaza Se não eles vão vir atrás de nós Vaza Não, o cara vai ficar parado ali Vaza, vaza, vaza Não, vaza, vaza Tá vindo Vaza, vaza Não, deixa Aí, você deixou entrar no caminho de novo Vaza, só vaza Brincadeira Eu nunca vi isso A gente tá sendo perseguido pela polícia, velho Caraca, aquela porrada deu merda demais, velho Caramba, velho Mano, chegar ali Não tem que fazer não Tem que dar umas balas E tá ligado E prosseguir, velho Eu imagino O cara que tá derrindo lá Deve tá entendendo O cara tá entendendo Mas deve tá rindo pra caralho Meu Deus do céu, velho Eu não tenho o que fazer, velho Guys, era um sistema de teste, tá ligado, mano Só que o cara dando uma porrada na traseira do carro Eles acham que a gente é, tá ligado É vagabundo tentando resgatar o cara, velho Caraca Ele tá vindo, ele tá vindo Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Transcrição e Legendas por Quintena Coelho